Monstro Bolso Fogo Vermelho foi um sucesso. Bora fazer uma gameplay baseada no vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber os vídeos e ser o primeiro a comentar. Fazendo isso, você aparece no próximo vídeo, que nem fez o Goku Super Saiyajin. Ah, hashtag desfile 150k, quando a gente chegar a 150 mil inscritos, a gente vai tentar usar com o Fire, só com o Golpo Struggle. Monstro Bolso, pra quem não sabe, são paródias que o Engenho Lobo faz dos jogos Pokémon. São muito bem feitas, então, cara, dê uma olhada lá nos vídeos, porque, ó, são tops, ok? Queria dar o nome de protagonista de protagonista, mas não cabe, então virou Prota. Felizmente pra mim, o nome do rival ainda pode ser Bobão, então, olá, Bobão. Vamos pegar como inicial Pokémon Dragão, o mascote da franquia. Tá, tudo bem, o segundo mascote da franquia. Vamos enfrentar o rival que tem uma tartaruga, e a gente dá investido uma vez a mais do que ele. Então, vamos para a floresta, ficamos treinando, e assim pegamos o real mascote da franquia. Então, temos o mascote 2 e o mascote no time. Chegamos no Brock e não tem como perder, afinal, de acordo com o anime, porque a chuva ficou com mais fortes de todos, né? Mas Raio não acerta o Onix, como assim? Felizmente, o Charmander tem golpe de aço. Vencemos, nem foi tão fácil assim quanto no vídeo, mas azar. O Charmander evoluiu para Charmilla. E para enfrentar a miste, o Charmilla não funciona, mas o Pikachu vai dando golpes de raio, e bom, também não funciona tão bem quanto no vídeo, não. Mas, ele decide atacar com raio na piscina, e aí causa uma sobrecarga, e a gente vence geral. E a gente vence geral mesmo, tá? Nem o rival conseguiu, o Pikachu derrotou todo mundo. E depois de procurar nas lixeiras, né? Teve jogos como Overwatch 2 e outros jogos ali. Encontramos o Surge, e pegamos um Pokémon que é desconhecido, mas é só fazer o meme, né? Apenas Magnitudes derrotam ele de boa. Depois, mesmo gritando para valer, dizendo, sai da frente, o Snorlax não quis sair da frente, então, enfim. A gente vai até o Rock Tunnel, e para evitar ser pego por um monte de debates, a gente usa bastante Repel. E aqui, com essa musiquinha sinistra, tem essa torre Pokémon. Eu é que não vou entrar. Mas, eu entro nesse outro prédio de boa. E aqui, ele nos dá um Eevee. O cara tinha gente boa, né? E chegamos na Erika, e ela me fala que o Vaporeon é o melhor Pokémon. Bom, pra quem começa com o inicial de fogo. Vocês pensaram em outra coisa? É a verdade, eu taquei fogo no ginásio. O Charmander evoluiu para Charizard ali mesmo, e o Charizard não é dragão. Fomos enganados, ele é fogo e voador. Cheguei nessa espécie de cassino legal, o Dom Giovanni quer tentar me impedir. Mas o que ele tá fazendo é criminoso, então, enfim, vem lutar pra tentar me impedir mesmo. No final, a gente vence, pega o item Silph Scope. Mas, pra que serve isso? Quem nos explica é o Pikachu, a rara. Ele disse que serve pra algo aqui nessa torre Pokémon. Tive de voltar lá, e eu nunca mais entro num prédio nesse jogo. Aí eu tive que entrar num outro prédio. Eu vencei uma galerinha, e o presidente me deu um Master Ball, que serve pra capturar qualquer Pokémon sem fracassar. E é qualquer Pokémon mesmo. Eu testei numa Metapod, e olha só, a gente conseguiu capturar com uma Master Ball, né? O que que poderia dar errado? Então a gente vai enfrentar a Sabina com Pokémon Inseto. Afinal, a gente já sabia que Pokémon Inseto era bom contra Psíquico. Não, a gente só colocou uma Metapod ele mesmo, né? No final, a gente derrota tudo com o Pikachu e com o Charizard. Não devo fazer só com o Pikachu, é bem mais difícil, sim. Chegamos no Ninja do Naruto, o Sr. Koga. Charizard derrota dois pokémons, e é claro que eu faço a cena clássica do Numbleu tentando dar magnitude. Tem Levitate, e aí o Charizard resolve, né? Porque a gente não lembra o que que é bom contra Poison. E andamos por aí surfando no Vaporeon. Como é que foi que eu evoluí esse? Então, veja o artículo 1. Peço para o Metapod devolver a Master Ball, e ele não devolve. Eu não deveria ter gastado a minha Master Ball. Então eu fico gastando todas as Pokébolas, e creia, a gente captou na última Ultra Ball. Isso não foi planejado, cara. Então, lá no Jardim do Blaine eu acerto a pergunta, que o TM28 não contém o golpe Dança Gatinho e Dança. E a gente vai afetar o Blaine, Vaporeon derrota todo mundo com o Surf. Eu fiquei feliz que no roteiro isso acontece, porque é exatamente assim nos jogos. Na Ilha 1 encontramos o Moltres, e a gente não tem Pokébola. Eita. Mas não deve ter outro lendário por aqui, não é mesmo? Zapdos. Fiquei com raiva, então eu quero afetar alguém bem inacertável. Você serve. E antes de ir para a Elite 4, vem o rival. Mas, de acordo com o roteiro, eu posso te pular. Então, haha. E aí a gente vai afetar a Loli, Lola, Loli, a guria da Elite 4. E vencemos tudo com o Pikachu, porque ela tem muitos Pokémon aquáticos. Conta o Bruno, o Pidiote faz o nome dele. Não foi tão fácil quanto na paródia, tá? Foi. Conta os Pokémon fantasma da véia, e ela não é fantasma por causa da idade dela. Viu o Engenho Lobo? Eu uso o Vaporeon, mas de resto o Pikachu deu conta. Conta o Lance, que tem Pokémon tipo Dragão, pelo menos alguns, porque ele tem um Gairos e um Aerodactyl. A gente usa o Vaporeon com golpes de gelo, que derrota geral. Conta o rival, a gente não consegue fazer nada com o Vaporeon. E o Pidiote macetou bonito. Ele derrota o Metapod e o Numel. Mas a gente tem o poder do roteiro. Então, vamos lá. Pikachu nível 100, faz seu nome. Pidiote nível 100, também. Han e Charizard nível 100, obliterar. Pidiote ponto maior, hoje. Pidiote nível 4, também. Pidiote nível 100, checkszersened. Pidioseando 1, melhor développa essa sabe a gente.